Ele tem uma facilidade impressionante, estou falando o que eu sei. Dava aula aqui uma vez, dando aula aqui, aí ele chegou aí, eu olhei, eu falei, eu tenho que resolver umas questões aí, eu vou sentar ali do lado de fora, vamos lá comigo, eu resolvo essas questões, deixo resolvido que eu vou ter que explicar elas em sala de aula, e depois a gente vai conversar. Eu sentei, comecei a fazer, ele sentou do meu lado, deixa eu ver as questões. E quando ela apresentava uma solução, ela apresentava cinco. Aí quando eu terminei, eu olhei para as soluções deles, uma atrás da outra, excelente, você vai ficar, quem vai dar aula hoje é você. Não, eu falei, que nada, você sabe isso muito mais do que eu.